Hey what's up guys aqui é o Mickey sejam muito bem vindos a mais um vídeo e estamos aqui com o Outlast E portanto no último episódio nós chegámos por aqui e por alguma razão isto está para me ver Jesus é só barulho Peço desculpa se tipo tiver a dar muita luz na minha cara ou assim porque eu tive a ajustar o meu setup e E vocês vão ver isso que eu vou fazer um blog a mostrar o meu setup todo como está neste momento Que eu acho que está muito brutal E mas pronto vamos aqui ao jogo que é o que importa De última vez Ok No último episódio Só para prevenir vamos chegar a esta porta Portanto no último episódio Nós Reparamos aqui que Este elevador precisa de umas chaves E precisa mesmo Portanto nós fomos por ali e viemos ter Aqui Ao outro lado como vocês podem ver Por aqui E Ok vamos chegar isto só por enquanto Só por acaso de alguma coisa E eu estive a rever O último episódio E há um sítio que nós Tentámos ir mas que não conseguimos ir por causa do Do maluco das tesouras Por que por falar nisso Por que por falar nisso Ops A porta Uh já mandou a porta abaixo não já Aí não me diz que amanhinho Agora começámos a série Mas acho que não Não havia uma porta aqui em baixo Não havia uma porta aqui em baixo Já fez barulho Já vinha o gajo não já É isso vamos a trilotec É isso vamos a trilotec Então Como é que ele foi Oi Anda por aqui então Vamos atrasá-lo com a cena da porta Vamos tentar atrasá-lo pelas portas E foi aqui que nós nem viemos Vamos lá O maluco Fechamos é Ok O que que foi isso? Que cena Ok A ver se faz para coar o olho mas é Antes que venha o gajo Está fechado portanto nós viemos por aqui Nós chegamos a vir aqui afinal Que viemos aqui esta casa bem Lembra-se? Vamos só ver se não tem aqui nada Que possamos apanhar Hum Não vejo nada a brilhar Acho que não Isto está mesmo Jesus Tudo abandonado Mas eu já reparei desde ali do fundo Mas eu já reparei desde ali do fundo Que está aqui esta coisa aberta Ya vamos por aqui Ouvi alguém a falar Ouvi alguém a falar Ou não queres fazer mais barulho a andar ai? Sério pá Deixa-me botar ninguém aqui em baixo Deixa-me botar ninguém aqui em baixo Ui Não tem nada aqui para eu apanhar Ó documento Nice É não é? É Hum Pedir transferência Para que possam Durdusar Portanto ponham em pausa para ler Eu vou dar só aqui uma vista de olhos Hum hum Portanto Quem não quis ler Eu até aconselho Ou pelo menos a dar uma vista de olhos como eu fiz Olha lá Onde é que nós estamos? Como é que é isto? Não estamos aqui ainda Tem outro quarto ali ao lado Deixa-me ver Porquê que nunca fica dia neste jogo? Pessoal que eu me souber dizer Vamos encontrar ninguém para não? Hum Parece que não Hum Parece que não Oh Olha as chaves O que é que diz aqui? Elevador Ah 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 Não 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 é não 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 Ai ele está aí na porta Espero que ele não me beija aqui atrás Até amanhã Ai ai Não corras não Ok vamos fechar dali E agora Ali foi para onde nós fomos não Aqui não Elevador Mas é a porta ou é só não bem Fonha-se filho da mãe assustou-me Caraças O que é que diz ali? Moria Mori Mori Moria Olha Filho da Puxa o gajo Puxa o gajo Puxa Sai para trás Acho que o matamos Já posso mexer? Elevador Olha não anda Estás morto não estás? Ah ah filho da Ah filho da mãe Cortaste-me os dedos agora Tama lá Por que é que ele não ficou Tipo cortado Ao meio Será que isto abre? Não abre E a saída ali Ou a sério agora? Uma nota Morto de Träger Como fazer suco de Träger? Sumo Neste caso Passo 1 Experimente A sério Faz sentido Olha Portanto já nos livramos do doutor maluco Apesar Olha o caminho Acho eu Estou Ah Salvando Posso ir por aqui não? Opa O que é que tem aí? Não se vê nada maluco Escadas para baixo Nunca é bom sinal Faz-me lembrar Daquela primeira vez Que nós tivemos que ir lá abaixo Ligar Os geradores Nem foi bom Ah não Aqui não se passa Tem nada aqui para mim? Não Vou fechar a porta Vamos lá acima ver Continua a chover Uma porta Trancada Foi o filho da mãe do gajo Assustou-me para caraças Há bocado Uma cidade de frosques A ver se vamos para o elevador Uh está fechado A sério O que é isto? Uma pilha Boa Acho que não precisamos Não Da câmera Talvez estava alguém aí Então tinha aqui uma porta Tem nada aqui para nós? Acho que não Também não vejo nada aqui Oh O que é que ele vejo? É o padre não é? Obrigado a Deus que você sobreviveu Eu pensei que aquele maníaco secular Te arruinaria como os outros O que é que ele vai lá para fora? Olha mas Oh padre Como é que se vai lá para fora? Ele foi sem mim A porta está fechada Não Aqui é as escadas Não tem caminhos Tem aqui Oh filho da mãe do padre Encontro-me lá fora Mas Olha lá Vou ver um barulho que coloquei atrás de mim Ei Um corpo a queimar A sério Olha uma câmera Não dá para pegar nela A sério Podia dar Ok Vamos só ver se tem aqui alguma coisa Acho que não Não me parece Ao menos o padre Podia nos dizer como é que Como é que se vai lá para fora? Thomas Whistler É Whistler? Wilter Wilter? Não sei Por que é que eu continuo Por que é que eu continuo sempre para ouvir se são as minhas? Eish Com caraças Está aqui nenhum maluco à minha espera? Pai não? Uh A sério Que escuro meu Mas tinha aqui um sítio que nós não fomos Acho que não tem nada especial ali atrás Vai não É por ali? Não Não dá para passar Olha 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 Eu só queria espreitar Afinal acho que era por aqui Eita tudo a arder Eita tudo a arder Outside Saia Quem nos permite Saia Podias vir comigo Maluco Não? Talvez Não A sério Ele deixa-nos passar Porquê que Porquê que não dá Porquê que ele não solta Ah passa por baixo Porquê que o gajo Ai olha para isto O gajo ardeu tudo Não tem nada aqui para nós Menos deixou-nos vir Esta música agora me tem pena do gajo Serio Eu não entrei lá de propósito Foi mesmo tipo Queria ver se tinha alguma coisa Era só mesmo para espreitar É uma porta aberta Mas sinceramente Pois dá para passar por aqui Nós vamos aqui Nós vamos aqui para o sítio mais próximo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não sei se está vendo É alguma coisa Ok Portanto Pois não tem caminho aqui É por isso que Tenho esta entrada aqui Não nos vai para sair nenhum maluco Pai não? Sem do nada Para que eu vi Olhos que nem é bom Ui o jogo a guardar Ah está fechado Está fechado Sério Opa podia nos ter ajudado e ter dito o caminho Digo eu O que é isto? Não é água no sistema Tem que ligar as bablas Primeiro Quais bablas? Para que é que eu quero ligar isso? Ai está ali o gordo! Deixa-me que ele não venha para aqui Ai está ali o gordo Ai ai pronto Está ali o gordo Está ali o gordo Está ali o gordo Ok isto acalmou Pessoal Eu estou a gostar do episódio E nós temos que Missão Não era esta a missão antes? Ninguém avisou A nossa missão era até com o padre Martin A missão mudou e nem dei fé Portanto liga o sistema Desguiche para apagar o fogo Ai temos que apagar o fogo O gajo criou Eu não me importo que isto tarda tudo É que assim eu vou embora mais cedo Não é? Olha-me esta Portanto esperem que tenham gostado Se gostaram deixem like Comentem, partilhem Subscrevam-me para mais vídeos E fui Tchau